Bem-vindos a mais um dia dessa nossa novena que está sendo uma bênção, gente. Ao narrar aqui a gente vai aprendendo tanto, tanto, tanto com a Sagrada Família, a gente fica até emocionado aqui em casa, a gente fica imaginando aí. A gente não imaginava quão rico seria fazer essa meditação diária. Esse conteúdo, né? E vamos trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos desafios, para as nossas alegrias. Enfim, vamos caminhando junto com a família de Nazaré. Verdade. Hoje, dia 19 de janeiro, estamos no nosso 32º dia da nossa novena. Que alegria! Quero convidá-los a fazerem parte efetiva da nossa comunidade aqui no YouTube. youtube.com.br Se inscreva, deixe seu comentário, faça aí as suas sugestões, é muito importante para nós. E clique aqui nesse link, na descrição do vídeo, para você fazer parte de um grupo de WhatsApp. Mensagens diárias, notícias de tudo aquilo que estamos fazendo, você vai ficar muito bem informado. Tá legal? Maravilha? Vamos pedir o Espírito Santo para fazermos uma boa novena? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora a humildade. Sim, nos dê a humildade. Para vivermos momentos de exaltação, momentos de humilhação, momentos de provação. Nós sabemos que a vida nos reserva muita coisa. Nós precisamos pensar naquele momento o que Jesus faria nesse momento. Então, Espírito Santo, nos dê essa visão e nos dê essa condição de reagirmos bem diante a qualquer situação que a vida nos ofereça. Amém. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Depois de três anos e oito meses vivendo exilados no Egito, recebi novamente o anjo. Do Senhor em sonho, que nos avisava para retornarmos à nossa terra. E o anjo disse assim, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna para Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, acordei Maria e revelei a ela o anúncio que eu recebera. Choramos juntos de alegria e louvamos a Deus. E até Jesus também acordou e nos abraçou sem dizer nenhuma palavra. Imediatamente começamos a arrumar nossos poucos pertences. Não conseguimos mais dormir de tanta alegria em nossos corações. Por essa razão, saímos bem cedinho, retornando para a nossa casa em Nazaré, que Jesus ainda nem havia conhecido. O burro humilde também estava acordado. Então o abracei e disse que precisaríamos muito dele, pois a viagem seria longa. Ele simplesmente abaixou as orelhas e parecia saber a felicidade que vivíamos. Não há mal que dure para sempre. Portanto, nas horas dos infortúnios, lembre-se, a sua vida passa por dificuldades, mas as dificuldades não é a sua vida. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome de todos os membros da sua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.